Fala galera, aqui quem falar com vocês é o Eric Isidoro com mais um vídeo do Bear Gameplay A volta do canal E aqui galera, eu tô aqui pra mostrar pra vocês o que que... Como é que eu vou deixar agora, ó Aqui vai ser onde eu vou... Vai ser meu pequeno espaço aqui Tô mostrando pra vocês porque o canal vai voltar de novo Porque eu tava... Fazendo uns negócios, tava ocupada, não tava dando pra fazer vídeo Mas vou voltar a fazer Aí tem aqui a câmera pra me gravar meus vlogs e tal Só tá faltando um cartão de memória nela Livros HQs, mangás, jogos Meu videogame, minha TV Só que tá faltando um jogo, porque esses jogos nem são meus Os meus jogos estão todos com meu colega E aqui tem... Tem uma coisinha Que é o meu espaço Geekzinho aqui Cheio de revista de videogame Um Blackbird Um Tinkoetiento E só vim aqui pra mostrar isso pra vocês e dizer que o canal vai voltar Com mais vlogs do que nunca Zueira Um vlog por semana, galera Valeu Curte o vídeo Adicione esse vídeo aqui aos seus favoritos Se inscreve no canal, galera E comenta aí o que acharam Valeu